Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E antes de eu iniciar a reflexão, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem um link para você, principalmente que está passando por término de relacionamento, para você conhecer o treinamento emocional, são cinco horas de aula, cinco horas de videoaula, principalmente para você reconhecer, inclusive, como você entende um relacionamento, a maneira como você entrou num relacionamento, porque às vezes você já entrou de maneira errada. Por isso que foi desenvolvendo dependência, anulação, e por isso que agora tem todo esse sofrimento, tem toda essa sensação de vazio, mas aqui na descrição do vídeo você conhece melhor essa opção do treinamento emocional, tá bom? E a reflexão de hoje eu quero falar sobre o seguinte, ao invés de ficarmos conectados naquilo que poderia ter sido, devemos nos concentrar no que poderá ser. Então, ao invés de ficar conectado naquilo que poderia ter sido, por que eu não me concentro naquilo que poderá ser? Ora, ficar com a cabeça, sabe? Naquelas suposições, se tivesse sido diferente, se eu tivesse agido de outra maneira, se eu tivesse feito, se eu tivesse escolhido, o que será que poderia ter acontecido? Será... você entendeu? É o tipo de questionamento que não vai mudar nada, que não acrescenta nada e que não muda nada. E sabe por quê? Porque o ocorrido já foi. Sinto muito, mas já foi. Na minha vida, na sua, o que foi, já foi. E ficar levantando suposições é desgastante demais. Fala a verdade se não é. Porque se eu tivesse feito, será que se eu tivesse tomado iniciativa, a gente teria ficado juntos? Será que se eu tivesse ido naquela festa, aquele dia, ele não teria ficado com ela? Será que... É desgastante demais! Ninguém merece! Pelo amor de Deus! Até porque nós nunca, de fato, saberemos o que teria acontecido. Por quê? Porque não foi. Do jeito que... Se eu tivesse feito, mas não fiz. Então agora não adianta eu ficar levantando hipóteses e suposições. Sim, eu poderia ter ido na festa. Se eu tivesse ido na festa, será que então ele não teria ficado com ela e agora nós estaríamos juntos? Meu bem, você poderia ter ido na festa e ele ter ficado com a outra na sua frente. Só que a gente tende a sempre imaginar o contrário do que foi. Então, por exemplo, não é? Ia se culpar. Se eu tivesse ido, provavelmente ele não teria ficado com a outra e agora estaria comigo e nós seríamos felizes. A gente tende a... Sabe? A... A... Se autoflagelar, sabe? Ai, penitência. Ai, ui! Ai, penitência. É a... É a autoflagelação emocional. A gente fica fazendo isso com a gente. Pelo amor de Deus! Na Idade Média, era comum, por causa da religiosidade, não é? Principalmente na época de Semana Santa, a autoflagelação física. Então, como penitência, como... Né? Pra flagelar o corpo, pra... Né? Purificar a alma. E hoje em dia, a gente tende a fazer isso, essa autoflagelação emocional com a gente. E é desgastante também, porque cada... Cada... Teoria levantada, ou considerada, se eu tivesse feito, ela pode ser validada. Por quê? Porque ela tá no mundo das hipóteses. Então, tá. Isso aqui pode ser válido, aquilo ali pode ser válido, aquilo outro pode ser válido. Você tá entendendo? É um mundo muito irreal. É igual quando estamos deitados, né? Numa grama, por exemplo, olhando pro céu. e aí, quando crianças, a gente... Eu costumava fazer isso com os meus primos, minhas primas, né? A gente ficava deitado, olhando... Olha, aquela nuvem parece um carneirinho. O outro enxergava o que parecia, sei lá... Ai, não, mas aquilo ali parece uma árvore. Você tá entendendo? Cada um pode enxergar de uma maneira e pode ser válido aquilo. Então, é ficar num mundo muito fantasioso e isso é desgastante pra nós. Portanto, concentremos a nossa energia no que poderá ser feito a partir de agora. Aí você poderia me perguntar, mas André, será que vai dar certo? André, será que eu vou conseguir? Não sei. Não sei. Pode ser que dê errado, mas pelo menos você tentou e agiu. Ao invés de ficar pensando, ai, eu deveria fazer... Não, pelo menos você tentou e você agiu. Se não deu certo, pelo menos agora você sabe que não deu certo e você tira as lições disso. Ou seja, caso não tenha dado certo, reorganize-se a partir do erro. Sabe? O erro se torna um convite à aprendizagem e não um convite para o meu desmoronamento. Para o meu sepultamento. Como se o erro significasse a morte. Não! O erro significa um novo começo. hajamos dessa maneira e a nossa vida ela se configura de uma outra forma. A gente concentra energia no que vale a pena concentrar. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Se curtiu, dê um like. Se você curtiu, tá? Se você curtiu, não saia do vídeo sem dar o seu like. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro,